Fala meu povo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu venho aqui trazer mais uma novidade pra vocês e dessa vez eu vou te apresentar 3 baterias gratuitas que você pode estar adquirindo no link da descrição do vídeo. Mas antes da gente ir, já deixa seu like se você é novo por aqui seja muito bem-vindo, já se inscreva no canal e ativa o sininho porque sempre estou trazendo novidade pra vocês, tá bom? Agora, sem mais enrolação, vamos para a aula de hoje. Pra quem não me conhece, meu nome é Emanuel, sou produtor musical mais de 10 anos e se você não sabe, o primeiro link da descrição do vídeo é o link do meu curso e está com super desconto pra vocês e o segundo link é do meu catálogo de beats que você pode estar adquirindo, tá bom? Alguns dos meus beats aí e tá fazendo o seu som, beleza? Eu vou falar sobre a BPB, tá bom? Ele é um blog, pra quem não sabe, né? Um blog americano sobre áudio e eles estão presenteando o pessoal aí com 3 baterias gratuitas, tá bom? Uma é a mais famosa, a 808 a outra é a 606 e a outra é a 909 O que que acontece? São baterias específicas muito utilizadas ali entre os anos 90 e 80 no meio do hip-hop e você pode estar pegando, né? Essas baterias e produzindo o seu beat, tá bom? Elas são originais, tá? Estão de graça Aqui, você pode estar alterando, tá bom? Os canais Ela tem 16 canais pra vocês, tá? Até 32, na verdade, né? Algumas vai ter Outras vai ter até 16 Então, o que que acontece? Você pode estar mudando aí, né? O canal e fazendo uma mixagem à parte, tá bom? De cada canal Ou seja, de cada peça da bateria Lembrando que ela é um VSTi E você pode estar abrindo aí na sua DAW e produzindo, beleza? Aqui você vai ter, né? O seu volume individual E o panorama, tá bom? Cada uma tem o seu aqui Essa daqui, ela vai ter um kick Um snare, um hi-hat Os tons e o cymbal Aqui você pode mudar, né? Os presets da bateria Que vai ser mais agressivo Um warning, né? Um clean, que é mais limpo E o hot, que vai ser um pouco mais quente Mais aveludado ali Com saturação, tá bom? Isso eu me refiro sobre a 606 Na 808 Ela já vai ter também Três tipos, né? Dos presets pra vocês Mais saturado Um mais limpo Né? E um com mais push É... Aqui você já vai ter um pouco a mais de peças, né? Da 808 Você vai ter um kick, um snare, um clap Um hi-hat Os tons, né? E os buzz, tá? É diferente das outras Você tem um volume também aqui Individual de cada peça Que você pode estar selecionando os canais E você tem o release, né? Aqui é o output dele E aqui é pra você ligar e desligar Tá bom? Aqui na 909 O mesmo, né? Dos três presets do banco E você também tem o volume Release E os canais Pra você poder selecionar Pra cada peça Temos também aqui Os teclados, né? Como vocês podem ver E o output Tá? De cada uma E você pode estar criando A sua track mid E nisso daí Você escolhe as peças, né? Dentro do seu editor mid E faz o seu beat Da forma que você bem quer Agora eu vou te mostrar Os testes que eu fiz Beleza? Então Se você ainda não deixa o like Já deixa o like Se você é novo por aqui Se inscreva no canal Ativa o sininho Porque sempre estou trazendo Novidade pra vocês O primeiro som que vocês vão ver aqui Vai ser da 808 Então Ouve só o som Que ela pode te oferecer Tá? Agora esse daqui É o som da 606 Que eu vou te apresentar Tá bom? Vamos ouvir Vou te apresentar O som da 909 Vamos ouvir Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esqueça de deixar aquele like Se você é novo por aqui Seja muito bem-vindo Se inscreva no canal Ativa o sininho Vale lembrar que sempre Está tendo novidade pra vocês Tá bom? Um forte abraço Fiquem com Deus Só em Jesus Cristo A salvação Tchau, tchau Até mais E eu fui Até a próxima